É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Na madrugada Ela me liga Não penso nada Para o começo, seja lá que for Esteja jupendo Esteja nevando Cruz o deserto inteiro sem sentir calor Quanto mais espero, mais eu quero É só chamar que eu vou 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 Encontro, mas eu me encontro E aqui no meio do tempo não passar Quanto mais espero, mais eu quero Só chamar que eu vou Vem aí, deixa a coadinha dela Só chamar que eu vou Só chamar que eu vou Só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Ela me diz o que sou E no mundo que eu sou Ela me traz o sol Ela me faz tão bem Ela diz o sim Ela me diz adeus Ela me faz viver Ela me faz tão bem É só chamar que eu vou 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 Ela me diz que sou o que eu sou Ela me traz o sol Ela me traz também Ela me diz assim Ela me diz adeus Ela me traz também Ela me traz também É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Aux retouras no mundo É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Verdade Só chamar que eu vou 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 Só chamar que eu vou